Salve galera, tudo beleza? Neil Heideck trazendo mais um vídeo, segunda quinzena dos Games with Gold no mês de março Até apareceu umas coisinhas diferentes, vou fazer um vídeo curto, rapidinho para informar vocês, resgatem todos E é isso aí, bora pro vídeo galera Iniciando aqui galera, os Games with Gold na live brasileira mesmo, temos o Street Power Football Tá disponível aí agora, do dia 15, já tá gratuito aqui pelo site, pelo console, não vi ainda Pra quem gostava das antigas, num FIFA Street, joguinhos de futebol Tem um gráfico com Cell Shading, legalzinho Ele é dificílimo pra conquista, né, pra quem quiser abrir aí Mas fica uma alternativa, o jogo de futebol é sempre bem popular, né, uma boa adição ainda Um jogo mais diferente dos Games with Gold Street Power Football E o jogo transcenda o Bob Esponja, um dos últimos da retro que entraram, né Entrou junto com o Fear, com o Max Payne, os últimos jogos ali Aqui pelo site ele não tá gratuito ainda Acredito que no momento que eu soltar esse vídeo, né, eu tô gravando um dia antes No dia 16 ele já vai tá disponível aí pra vocês É bem de boa, ele conquista ele Tem a versão do Oni também, né, a... Versão... não lembro o nome do jogo, né, eu tenho ele na conta Essa aqui é versão do Transcendent, é bem de boa também, aventurinha aí, pra criançado Bem legalzinho o jogo Bob Esponja Dois jogos da Live Brasileira Continuando aqui, pra quem não pegou o Space Invaders ID Por algum motivo ele continua gratuito na Live Brasileira, né Apesar do que mandou lá no meu grupo lá Esse daqui eu nem tinha visto, né Pra quem não pegou, acho que ele ficou gratuito no mês de janeiro Se não me engano uns dois meses atrás Pra quem não pegou aí Ele tava disponível na Live Americana só Não lembro se tava na Brasileira Mais uma opção pra vocês aí E... pra quem não pegou aqui também Eu vou listar esse aqui Acho que até instalei esse aqui Um vídeo passado, meu O Phantasy Star Online 2 New Genesis Ele tá disponível só na Live Americana, né Vou deixar o link em inglês pra vocês Resgatem, né, loguem Mantenham esse link, né, que eu vou deixar aí no Comentário fixado pra vocês, né Pra quem curte o Monster Hunter World, né Esses jogos mais... pegada Dauntless Esses jogos aí pra você farmar e... Ficar batendo no Monstro infinitamente, né Com os teus amigos, né Jogando em Cop Essa nova loja é uma bosta Trava demais, cara Não tem nenhum vídeo, né Um trailer aqui E pra finalizar o vídeo, né Eu queria colocar já esse game aqui Century Age of Ashes Ele ficou gratuito hoje, no dia 15 A galera nem sabe desse jogo que saiu ainda Cadena de batalha online para vários jogadores De jogos de tiro Esse aqui eu nem sei do que se trata esse game Nem eu resgatei, né Parece ser bem bonitinho o jogo do dragão aí, né Não sei se é da mesma pegada do Phantasy Star, né Eu já queria lançar esse vídeo Pra soltar pra vocês pegarem, né Não sei se ele vai estar gratuito Lembrando que esse aqui tá gratuito pra todos Não sei se tá... Se tá por tempo limitado Vamos dar uma olhadinha aqui no trailer Rápido Um minutinho Trava até um cenário do Resident Evil Village Dragões lá no castelo da Dimitrescu É... É um trailer em cinemática aqui, mas não é gameplay nada Resgate aí galera Quem que tá produzindo esse jogo? Plane Ltd Nunca vi falar Mas beleza então galera Esse foi o vídeo da segunda quinzena então galera Um vídeo rápido Papum Quero fazer uns vídeos mais curto Mais rápido Mais dinâmico assim Só exemplificando o jogo Sem enrolação Sem clickbait Sem nada aí mano Pra vocês pegarem os games aí No início do mês eu faço um vídeo mais complexo Aqueles jogos que estão na live japonesa A live coreana e tal E aos poucos vamos voltando com o canal aí galera Logo tem mais análise do Gamertag aí Só tô terminando de pegar um milhão de Gamersquare aí E é isso aí galera Logo voltamos aos vídeos Se foi útil esse vídeo pra você Manda pra algum amigo aí Deixa um comentário Deixa uma curtida aí E... É sempre válido pra saber o feedback de vocês Beleza? Valeu galera Até o próximo vídeo Fui Tchau